Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um vídeo para estar postando no canal Marcelo Construção Eu sou o Marcelo, agora vamos falar um pouco aqui sobre o encanamento da água no banheiro, tá certo? Eu recebi aqui a água, a gente recebe aqui com uma tubulação de 25 milímetros, tá certo? Aqui a gente sai com o primeiro encaixe que a gente pega aqui para o chuveiro Aqui nós temos 40 centímetros até aqui o centro Daqui, aqui nós temos 40 centímetros, porque o box aqui ele tem 80, tá certo? Aqui a gente sobe, a gente tem aqui o registro de pressão Esse registro do piso acabado, ele está com 1,10m, tá certo? A norma pede 1,10m Aqui a gente sobe, já temos ali a saída para o chuveiro Do piso acabado até ali em cima a gente tem 2,20m A gente pode até deixar um pouco menos, 2,10m e tal Mas a norma pede 2,20m Aqui a gente voltando, a gente segue Eu peguei aqui já para subir para a ducha higiênica Certo? Essa altura do piso acabado até aqui o centro da ducha higiênica Ela pede, a norma pede 50 centímetros, tá legal? A gente deixou aqui com 50 centímetros de altura, tá legal? Daqui até aqui Aqui vai ser o centro da bacia sanitária Do vaso, daqui até aqui A norma pede de 25 a 30 centímetros, tá legal? A gente deixou daqui aqui com 25 centímetros E 50 centímetros de altura até o centro aqui Da ducha higiênica, certo? Saindo da ducha higiênica a gente passou aqui A gente já fez aqui o encanamento da bacia acoplada Aqui vai ser, esse vaso vai ter uma bacia acoplada Aqui a gente tem do piso acabado até a altura Essa altura aqui, nós deixamos com 20 centímetros, tá legal? A norma pede 20 centímetros A gente deixou daqui até o piso acabado com 20 centímetros E daqui, do centro aqui até aqui Onde vai ser o centro do vaso da bacia sanitária 15 centímetros, tá certo? Daqui, aqui, até o centro do vaso 15 centímetros Com 20 centímetros de altura, tá legal? Saindo daqui, a gente veio pra cá Nessa tubulação, a gente recebeu ela por baixo A gente sobe Pra Pra um balcão, certo? Aqui vai ser um balcão Então, a gente deixou aqui Com 60 centímetros De altura Aqui vai ser um balcão A gente deixou aqui com 60 centímetros Do piso acabado Até em cima, tá legal? Eu vou dar uma visão Um espaço mais amplo Pra vocês terem uma ideia Certo? Como ficou Tá legal? Então é isso aí, pessoal A gente Mais uma vez A gente pede aí Pra vocês se inscreverem no canal Compartilhar o vídeo E Comentar aí Pra gente Tá postando mais Passando mais informação pra vocês E a gente espera que Essas informações Passem alguma coisa pra vocês E ajude Alguém aí É isso aí, tá legal? Compartilhe o vídeo Se inscreva E deixa aquele joinha pra gente Valeu Um abraço Fiquem em paz Fiquem em paz Fiquem em paz